Consumidores reclamam de instabilidade no sistema de resgate de créditos da nota fiscal paulista. Pelas redes sociais, usuários relataram nesta quarta, 13, dificuldade para acessar a página da Secretaria da Fazenda e Planejamento, tanto pelo aplicativo de celular, quanto pelo navegador na web. Assista agora, em... Últimas notícias. Consumidores estão relatando nas redes sociais, uma instabilidade no sistema de resgate de créditos da nota fiscal paulista, NFP, nesta quarta-feira, 13. Segundo os usuários, tanto acesso pelo navegador da web, quanto pelo aplicativo de celular estão apresentando problema. De acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento, o problema está ocorrendo devido à alta demanda de acessos simultâneos no CIT, mas afirma que seu Departamento de Tecnologia da Informação já está atuando para amenizar os impactos da instabilidade. Abre aspas. Tentei acessar o app da nota fiscal ontem paulista, e não consegui. Tentei novamente depois de uma hora e acessei normalmente. Fecha aspas. Disse um usuário nas redes sociais. A página da NFP está com manutenção prevista para o dia 17 de outubro, domingo, quando valores disponíveis, e não utilizados no prazo de 12 meses, passarão a ser automaticamente cancelados, como previsto na Lei 17.293 de 2020, criada a partir de um projeto proposto pelo governador João Doria, PSDB. Devido à manutenção, o CIT ficará inacessível até terça-feira, dia 19. Os consumidores têm até sábado, 16, para realizar o resgate dos créditos já disponibilizados da NFP. Após este prazo, será possível obter apenas os valores que foram liberados a partir de 17 de outubro de 2020. Nota da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo. Ontem, 12.10, houve uma interrupção programada nos servidores da Secretaria da Fazenda e Planejamento, ou seja, incluindo o sistema da nota fiscal paulista, conforme constou em aviso publicado na página principal do portal da Cefaz São Paulo na internet, aviso que permaneceu na página durante todo o dia. Em todo caso, a partir desta quarta-feira, 13.10, devido à alta demanda de acessos simultâneos, o sistema da nota fiscal paulista pode apresentar instabilidade. O Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria da Fazenda e Planejamento está monitorando o sistema para amenizar qualquer impacto ao participante do programa. É importante que os consumidores tentem acessar em outros momentos durante o dia, para aliviar a sobrecarga de acessos, lembrando que o resgate dos créditos da nota fiscal paulista poderá ser efetuado até o dia 16.10. O Departamento de Tecnologia da Fazenda e Planejamento